A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas realiza no dia 18 de fevereiro o primeiro workshop às finanças municipais nos 30 anos de Constituição Federal de 1988 Avanços e desafios O encontro acontece a partir das 8h30 no Auditório Jorge Assunção O evento é gratuito e aberto ao público As inscrições podem ser realizadas no site do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas